E aí gurizada, mais um gaúcho Geek Gamer, hoje trazendo umas figuras que eu quero bastante aí vocês já estão vendo que os dois ITs vão sair pela NECA versão Ultimate, vou pegar com certeza esse ano, essas duas figuras que eu estou esperando bastante da NECA, são super bem acabadas né, não tem como não pegar ainda mais o que eu coleciono o terror. O IT é um personagem icônico aí dos filmes de terror e eu espero que lancem, principalmente Iluminado e outras figuras. Outra que vai vir de ficção aí é do Guilherme Del Toro né, que é o filme O Labirinto do Fauno, que é essa figura sensacional também, muito legal, vou pegar com certeza, é bem inspirada em ficção, terror e bem icônica, vai sair com certeza. E outra legal, o Massacre da Serra Elétrica, é um box aí, não gosto muito dessas figuras de pano, também vai sair do 1 né, e do 3, eu vou pegar talvez essas duas, porque eles não vão lançar provavelmente ele em escopido com plástico né, PVC, então provavelmente vou pegar essas figuras menos de pano aí, retrô da NECA, muito legal. Outra que eu estou esperando bastante também é retrô com roupa, que eu não curto mais, vou pegar porque vai ser difícil sair outra, é do Glorioso Reanimator aí, do filme de terror, massa que a NECA vai lançar, que eu estou esperando bastante também. Aí vai vir mais um Jason Ultimate, para me completar minha coleção de Jason, com certeza eu vou pegar, vem esse Jason 4 também, se eu conseguir com um valor barato eu vou tentar pegá-lo né, mas principalmente esse Ultimate aí que vocês estão vendo, que tem o túmulo, eu vou pegar certo. Agora o 1 quarto, que é esse grandão aí, eu vou pensar se eu vou conseguir ter grana para pegar. E a última figura que eu estou esperando é o Box 7 aí, edição de aniversário do Evil Dead, que eu vou pegar certo, já está negociado e vou trazer. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, valeu, dê um like e valeu gurizada, fui!